Tudo bem, gente? Toda essa ridente, hein, graça? Viu o passarinho verde? Se der veneno do meu marido, eu não vejo nem mais passarinho. O que que tá escrito ali? Não sei. Concurso Beleza Madura do Piscinão. O que é isso, canário? É isso mesmo. Eu tô promovendo aí esse evento pra dar uma movimentada aí no meu barco. Mas? Que tal mulher movimenta isso pra cacete? É um ente que sai de homem pra cacete? Outra coisa, titio. Não vai ficar fazendo concurso de beleza aí com o nome Meu Piscinão. Fazendo o que ali, Meu Piscinão? Calma, calma esse coração. Olha só, eu só usei o nome do Piscinão. Pra deixar que as candidatas, elas não vão entrar na água, não. Não, se for mulher, eu tô cagando. Se for homem, se eles entrarem, quem fica molhadinha sou eu. Mãe, concurso Beleza Madura é a tua cara. Tá me chamando de velha? Não. Olha aqui, eu não sei se vou participar. E outra coisa, hein. Se você não me pagar os direito autoral e royalties, você não vai poder botar o negócio do meu piscinão no nome. Pode tirar. Vamos fazer um acordo. Eu faço um evento aqui. Tá. E você pode fazer a inscrição do concurso sem pagar nada. Ah, mãe, por favor, aceita. Tá bom. Porque os pré-requisitos do concurso eu já tenho, que é beleza. Tá. O que vai ser a premiação? A premiação, querida, é comigo. Mostra, mostra. Olha isso daqui. Nossa. É o kit beleza. E tem mais. Um vale mototáxi com 10 viagens. Eu vou fazer esse concurso. É esse? Eu vou? Tá, tá bom. E saiba, as vacas, que eu vou ganhar esse concurso. Fica, deixa eu falar contigo. Vê com o canário se não tem como ele arrumar uma vaguinha pra mim pra esse concurso da beleza madura. É que tua beleza é tão madura que apodreceu. Tá? Olha que graça. Você já está inscrita no concurso, tá? Aí está o regulamento. Pode ler. Eu vou ler com calma, lembrando. É bom para. Ai, gente. Nossa, Deus. Tchau, tchau. Tchau. Eu vou te falar. Eu gosto quando tem esses eventos assim na comunidade, que eu acho que anima. Bora, bora. Ô, Boyer. O que é isso? Eu tenho certeza que tu vai arrasar. Tá animada com a cara boa. Se bem que a cara boa não anda. Ai, pode falar o que você quiser, querida. Um oleiro me viu e me chamou pra participar de um concurso de beleza. É mentira, Marraia. Ela vai participar do concurso sim, mas é o concurso que o canário tá fazendo. Eu vou ser uma sereia. Olha que arrabona da sereia. Nossa. Ai, que sereiona, sogrinha. É isso aí. Amor próprio. Tem que se valorizar mesmo. Obrigada, viu. Parabéns. Obrigada, Batata Doce. Ah, qual foi? Para, eu tô te elogiando aí. Tô te tratando bem. O que? Tô falando, gente. É o que a gente come. Batata Doce com frango, então. Uh! 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 Hello, family. Falou a porigrota, né? Sabe falar a língua do inglês, do porteiro, do mecânico. Maiko, tenho que te mandar um negócio. Olha essa história inacreditável. Manda. Távamos eu e minha mãe lá no sinal pedindo dinheiro, como a gente faz sempre. De repente, de repente, parou um carrão. Tá. Aí, saiu uma mulher indona, sabe? Eu olhou pra mamãe e falou, senhora, sua beleza é ímpar. A senhora vai desfilar. Agora, pasme. Hum. Adivinha com quem que mamãe vai desfilar? Com a Naomi. Mentira. É mentira mesmo. Eu tava te zoando. Nossa. Nossa. Mas é aqui, ela vai fazer o concurso mesmo. Mas é o concurso aqui do Canário mesmo, na comunidade. Ai, legal. Legal. Parabéns, mãe, pela conquista. Eu só não vou poder te ajudar que eu tô... Nossa. Tô super ocupado nesses últimos dias, tá? Tá ocupado com homem, né? Ô, caminhão com pochete. Eu não vou nem me estressar porque não faz bem pro meu folículo. Eu vou arregaçar com os teus folículos. Mãe. Para. 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 Porra. Porra. Tu tá vendo que uma raba dessa, tu não ajuda, porra. Como? Eu quero saber por causa de quê? Ai. Que você não vai poder ajudar a mamãe pra, sei lá, no concurso da beleza. Eu não vou poder porque eu tô atarefado de serviços, né? Eu fechei uma parceria com a Nilce Lenin lá de baixo e eu vou customizar umas peças de roupa pra ela vender lá no brechó dela. Ai, ela virou costureira. Querida, estilista. Repeat for me. Estilista. Costureira. Olha, sogrinha, eu já sei. Eu vou te ajudar a entrar em forma pra esse concurso aí. deixar ela ser com o bumbum na nuca e tudo. Meu corpo tá em forma. Tá em forma de pão de batata. Quer tomar uma sovada do pão? Ai, dói. Tava brincando. Ô, Maicon, por que tu não pode ajudar a mãe, cara? Ajuda aí, já que tu tem o dom da costureira. Eu vou ver o que eu posso fazer. Tranquilo, filha, tá? Tranquilo. Eu vou ver onde é que você pode morar. Não.